Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu separo as 3 coisas que eu mais usei durante o mês, as paradas que eu mais curti, e aí eu separo e aí eu coloco nesse vídeo aqui, acho que eu falei um aí várias vezes, mas vambora, sim mesmo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, curte o vídeo que isso me ajuda demais. Nesse vídeo eu separei 3 coisas e assim não necessariamente as 3 coisas, eu comprei e eu comecei a usar esse mês, mas são 3 coisas que esse mês eu bati o olho e falei, meu Deus, como que isso aqui vale muito a pena e estou feliz em ter isso daqui. A primeira coisa, o meu top 3 é esse tênis aqui, que é um tênis que eu comprei para correr, eu acho que eu comprei no mês passado, retrasado, e aí eu usei bastante, cara, curti muito esse tênis, ele é muito confortável, e cara, o meu outro estava péssimo, não era? Estava rasgado já. Cara, o meu outro, gente, o tênis, eu tinha feito uma trilha, e aí eu fiz algumas trilhas e eu não sei o que acontece, na verdade é porque esses tênis aqui, eu sei o que acontece, não, eu sei o que acontece, esses tênis aqui são para correr ou fazer exercício físico, e aí eu peguei o meu outro, que era nesse estilo também, e coloquei para fazer uma trilha, mas era uma trilha tipo meio pesada, e aí não rolou, eu acabei rasgando ele, enfim, não foi legal. Esse daqui eu já comprei e falei, botei na minha cabeça, cara, esse aqui eu vou usar só para treinar, e galera, ele é muito confortável, eu não me lembro exatamente o preço dele, mas ele não passou de, acho que ele foi uns 220 ou 230, eu comprei ele no site, acho que foi na Netshoes que eu comprei, eu geralmente compro esses tênis de corrida ou para treinar, eu dou uma olhada lá na Netshoes e foi de lá que eu comprei, então, ele, eu vou deixar aí na tela o modelo dele, porque agora eu não estou encontrando aqui, achei aqui, o modelo dele é Revolution 4. Esse aqui da Nike, curti demais, e ó, o neon está em alta, então na academia a gente também tem que estar na tendência. Galera, eu estava aqui editando esse vídeo, e aí eu fui dar uma pesquisada no valor do tênis, e cara, eu encontrei uma promoção irada desse tênis, e é o seguinte, é no aplicativo da Centauro, eu vou mostrar ele aqui no meu celular. E aí é só você baixar o aplicativo da Centauro no seu celular, você entra nele, porque o que acontece? A Centauro está com uma promoção de até 75% de desconto pelo aplicativo, então não adianta você ir na loja física ou no site deles, que não vai estar com até 75% de desconto, porque esse desconto é só pelo aplicativo. E aí para achar o tênis que eu mostrei ali, você vem aqui em Categorias, Calçados, Para Treinar, aqui ó, Para Treinar. E aí vão abrir alguns calçados aqui, aí você vai descendo, aí aqui ó, esse aqui é o Nike Revolution 4, o feminino, você desce mais um pouquinho, e ó, aqui está o masculino. Lembra que eu falei que eu comprei por 200 e pouco? Olha só, ele estava por 220, está por 179 no aplicativo da Centauro, aí você clica nele, e aí você vai ver que tem várias cores, está vendo aqui embaixo, ó, várias cores. E aí você vai dar uma olhada e vai escolher o que você quer. E aí no aplicativo tem várias outras paradas, ó, se você for olhar aqui no início, você vai ver que tem vários outros, ó, tem tênis da Vans, tem chuteira, tem essas bolsas, mochilas para treinar, enfim, galera, tem muita coisa. Mas lembrando que esses preços aqui de até 75% de desconto é só pelo aplicativo, não adianta. Você vai lá na loja, ou você vai entrar www.centauro.com.br, não vai estar esse preço, é só pelo aplicativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí é só você clicar e você vai baixar direto o aplicativo. E não interessa se o seu celular é Android ou iOS, esse link aqui vai direto para você baixar independente de qual seja o seu celular, beleza? Então, fica a dica aí. E uma outra parada que eu, esse mês que eu recebi, e eu gostei demais porque me ajudou a segurar na dieta, num jacar, teve até um dia que eu mostrei para vocês que eu fui para a academia, saí de casa, tipo, caraca, eu não tinha conseguido tomar café. E aí eu peguei um dos snacks que vieram nessa box aqui, que é a Box Viva, e eu coloquei na mochila e, cara, foi ele que me salvou, não meti o pé lá no salgado quando eu saí da academia. E, cara, deixa eu te explicar qual é o lance dessa caixa aqui. A Box Viva é uma caixa que ela vem, ela custa R$ 79,90 e ela vem até R$ 150,00 em produtos. E, assim, são só produtos naturais. Eu já comi tudo, mas aqui eu botei os saquinhos aqui dentro para eu ir lembrando para falar para vocês. Eu não vou mostrar tudo o que vem aqui dentro, mas, assim, assim que chegou, a Priscila ficou de olho em algumas paradas, catou... Na verdade, não são naturais, são orgânicos, não? É, são produtos orgânicos, é, naturais, orgânicos, é porque eu ainda estou me familiarizando, gente, com esse tipo de coisa. Mas, enfim, é o tipo de alimento que você não vai meter o pé. E aí eu curti muito duas coisas que eu gostei muito aqui, foi a primeira, foi essa barra de cereal aqui. Cara, gostei demais. Qual é a marca? Vê a marca aqui para mim, que eu não estou conseguindo ver. É Gol Palio, é isso? Gol Palio. Gol Palio, o nome daquela... Deixa eu até mostrar aqui melhor. É essa daqui, ó. Galera, muito boa essa barrinha. Acho que foi uma das barrinhas mais gostosas que eu comi. Ela era de castanha de caju do Pará. Não, ela era de castanha de caju, mas castanha do Pará. Cara, ela era boa demais. E a outra coisa que eu comi aqui dessa caixa, que eu gostei muito, foram essas balinhas aqui, que a Priscila quase catou. Quando eu vi ela, eu já estava andando já, com a balinha para cima e para baixo. E eu resgatei para ir de volta. Cara, ela é muito boa, porque ela é uma bala que ela é zero açúcar. Então, assim, uma vez... Você lembra uma vez que eu fui uma nutricionista? E aí, tipo, eu estava fazendo a dieta lá e tal. E aí, no dia que eu voltei para fazer a revisão, ela perguntou como é que estava a dieta, não sei o quê. Porque ela era uma nutricionista bem grossa. Tu lembra? Não, não lembro. Não lembra? Que aí eu cheguei, aí ela falou assim, ah, você está conseguindo cumprir a dieta? Eu falei, estou. O problema é, às vezes, quando eu vou pagar restaurante, eu sempre vejo uma bala. Mas, assim, é só uma bala e tal. Ela falou assim, não, não é só uma bala. E se você está tomando a bala toda vez que você vai num restaurante, você está perdendo o seu tempo e o meu tempo aqui. Aí eu... Gente, por que eu não lembro disso? Não, você não lembra? Foi lá no Largo da Carioca. Naquele prédio. Ah, tá. Lembrou? Tipo assim, a mulher tinha um corpo sinistro, mas, assim, a mulher era meio cavalinha. Ela dava uns coisas que eu... Caraca, ok, não precisa tanto. E aí, enfim, esses dois foram as duas coisas que eu mais gostei aqui na Boxe Viva. Se você quiser... O que mais você gostou? Você teve alguma coisa que você mais gostou? Foi da bala também. A bala? É. Eu gostei daquele negócio que parece uma pipoca. Ah, isso aqui de queijo vegano. É, isso aí eu gostei. É, uma pipoca. É pop leve. As outras coisas você não me deu a oportunidade de experimentar. É, eu comi tudo só. A pasta. É. Uma pasta e uma pasta de azeite... Veio uma... É patena, não? Não. Não, tava escrito pasta de azeitona. Muito boa a pasta de azeitona também entrou no top aqui. Galera, se você quiser, a Boxe Viva, ela é boa... Rapidinho. Antes de eu falar do cupom, porque tem cupom de desconto. Tem cupom. Mas antes de eu falar, o que eu mais gostei de fato mesmo nessa questão aqui, foi a questão de conhecer as marcas. Por quê? Tinha várias... Essas marcas que eu falei que eu não conhecia nenhuma delas. E aqui, eu vou mostrar assim. Tá tudo vazio. Mas ó, pra vocês verem quanta coisa vem. Vem muita coisa. Eu fui só guardando aqui os papéis e aí eu mostrei os que eu mais gostei. Porque esse é um item pra caramba. Se não ia ser um vídeo só falando da Boxe Viva. E tem biscoito de rosquinha também, de chocolate. Teve, é esse aqui ó, que eu gostei pra caramba. É, também. Ele era de cacau. Muito bom. Enfim, o que eu mais gostei é a questão de conhecer as marcas. Porque agora, quando eu olhar, eu já sei algumas marcas que eu gostei, outras que eu não gostei tanto. Então, vale a pena. Vou deixar aqui na tela o cupom e o link aqui também na descrição do vídeo. O cupom de desconto pra você... Na verdade, vou deixar o cupom aqui na tela. Que é o cupom de desconto pra você comprar a Boxe Viva com desconto. Eu acho que são 10%, mas vai estar aparecendo aqui na tela. Na descrição do vídeo também vai estar o cupom. E vai estar também o link direto pra você ir lá e comprar a sua Boxe Viva. Você que tá a dieta, tá querendo... Não necessariamente tá a dieta, mas você quer ter uma alimentação mais saudável. Ou conhecer produtos que fazem produtos orgânicos mais saudáveis. Conhecer marcas que fazem produtos orgânicos. Verdade. Conhecer marcas que fazem produtos orgânicos. É isso aí, galera. Então, Boxe Viva é uma boa opção. E agora, o meu top 1, que pra mim é um dos itens que nesse mês eu bati o olho e falei... Cara, estou muito feliz de ter no meu guarda-roupa essa track paint aqui. A Priscila não curte muito. Já vou deixar bem claro que toda vez que eu boto... Ela achava horrorosa. Priscila não gosta. Mas, cara, ela tem uma pegada total street. Eu vou deixar... Ao invés de ficar mostrando assim na tela... Eu vou deixar aqui do lado uma foto de um look que eu montei com ela. Cara, eu curti demais. E assim, ela é uma calça... Ela é estilo jogger. Só que assim, ela não tem elástico. No lugar do elástico, ela tem esse zíper aqui, tá vendo? Que a gente coloca o pé. E aí, depois você fecha aqui. E aí, fica mais justo ali. Cara, eu gostei demais dessa calça. Eu usei muito. Quase que eu não tirei ela do meu corpo esse mês. Porque, cara, o cadastro dela é alongado. Essa calça, ela é da Foreva. E eu comprei na liquidação de... Foi na liquidação do ano passado, se eu não me engano. Foi na liquidação... Eu até mostrei o vídeo aqui na época que eu comprei. Inclusive, saiu um vídeo aqui no canal de peças em liquidação. Porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Liquidação agora, de outono, inverno. Então, dependendo de quando você esteja vendo esse vídeo. Corre lá que eu mostrei as lojas, os valores. E dá pra você garantir algumas peças. E liquidação, assim, se eu não me engano, essa calça eu paguei menos de R$100 nela. Tipo, tava uma liquidação que eu falei, não saio daqui da... Foi na Foreva. Não sei se eu já falei. Mas eu falei, eu não saio aqui da Foreva sem essa calça. E eu tô usando demais. Comprei no ano passado e tô usando direto. E é isso, né, gente? Meio difícil. Esse mês tinha umas coisas pra eu falar. Mas eu quis separar as três que eu mais curti. E eu espero, né, ter te ajudado aí na coisa da sua alimentação saudável. Não só no seu estilo. Mais no seu corpinho também aí, pra você dar um trato. E, né... Look. Shhh. Tô ganhando. Se você quiser ver o top 3 dos outros meses, é só você dar uma olhada aqui que eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo. Beleza? Ok, Lukezinho? Tudo certinho? Tudo certinho? Então tá bom. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tiquezinho! Tchau! 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 Obrigado.